Aqui em Brasília, a festa dedicada à Nossa Senhora Aparecida, padroeira também da capital brasileira, contará com programação especial e procissão com velas. O evento acontecerá na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira. E neste exato momento, fiéis estão participando do encerramento da novena na Catedral Metropolitana, que está lotada. E rezarão o Santo Rosário daqui a pouco, às 10 horas da noite, com Frei Gilson e transmissão do Sistema Canção Nova. Hoje, a Arquidiocese de Brasília encerra a novena Nossa Senhora Aparecida, às 7h30 da noite. E em seguida, às 10h, haverá a oração do Santo Rosário, com a participação do Frei Gilson e transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Todos são chamados a rezarmos pelas crianças, a rezar pelo nosso Brasil, a rezar pelo fim dos conflitos mundiais que nós estamos vivendo. O evento acontece pela 25ª vez aqui no gramado do quadrilátero central da Esplanada dos Ministérios, bem próximo à Catedral Metropolitana. Uma infraestrutura completa foi montada para receber toda a família. Às 9 horas da manhã, o nosso bispo auxiliar, Dom Ricardo Volpes, que ele é também o secretário da CNBB, presidirá a missa para as crianças, porque é dia delas. O sistema Canção Nova de Comunicação vai transmitir a programação, que inclui momentos oracionais e de cânticos com o Frei Gilson, a partir das 3h30 da tarde. A missa, que encerra as festividades, será celebrada por Dom Domaceno, às 5 horas da tarde, e também será transmitida. Além da celebração eucarística em favor dos pequenos, a festa de Nossa Senhora Aparecida em Brasília, receberá as crianças com brinquedos e toda a infraestrutura para as famílias. Vamos ter brinquedos infláveis, festival de sorvete, sorteio de bicicletas, conseguimos muitas bicicletas para sortear. Tudo isso é grátis. De acordo com a comissão organizadora da Arquidiocese de Brasília, será um dia para a família. Vai ter durante todo o dia possibilidade de fazer refeições, é completo. E à noite, a tradicional procissão na esplanada dos ministérios.